Bom dia, oitavo ano, espero que todos vocês estejam bem, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no estúdio, no colégio, gravando as nossas aulas. Beleza? Então hoje será uma aula de correção da unidade 3, capítulo 2, que tem um tema bastante interessante, que fala sobre, né, o tema é o período reverencial. Beleza? E nós vamos começar a essa correção a partir da página 163, ok? Ok? Na 163, a primeira questão é uma questão, pessoal, a gente vai começar aqui a discutir com vocês a trabalhar com a resolução a partir da segunda questão. Segunda questão, há um texto e abaixo desse texto nós vamos ter dois questões referentes ao texto, ok? Então vou ler aqui o enunciado, vou ler aqui o enunciado do item A, que diz o seguinte, por que os civis da Guarda Nacional eram considerados por alguns grupos melhores defensores do que os solidos? Então, vocês vão colocar da seguinte forma, ok? Item A, item A da segunda questão. Por que eles lutariam com mais empenho para defender seus interesses, seu patrimônio e sua segurança? Ponto final. Além disso, não seriam exaltados como os membros do exército. Então, ponto final. Agora a gente vai para a segunda questão, ok? Segunda questão, né? Aliás, continuando a segunda questão, vamos agora trabalhar o item B, que no item B diz assim, o comando da questão. Sobre o texto citado, qual afirmativa é correta? Marque com um X. Então, vocês vão marcar com um X a alternativa 2, ok? A alternativa 2, que é o item correto, certo, da questão B. Beleza? Então a gente vai lá para a terceira questão. Na terceira questão, vou ler aqui para vocês o enunciado. A Guarda Nacional, ela deixou de existir no ano de 1922, mas o exército existe até hoje. Qual é a função dessa instituição na atualidade? Qual instituição? A questão aqui é o exército, ok? Terceira questão, lendo para vocês a resposta. Em tempos de paz, o exército protege as fronteiras, promove ações ambientais e presta assistência a comunidades isoladas. Ponto final. Em tempos de guerra, o exército pode ser mobilizado para combater inimigos ou prestar apoio técnico a aliados. Ponto final. Ok? Então, vamos para a página 169, vamos para a página 169, porque na página 167, certo? Eu trabalho, na casa, uma questão para a gente fazer um grupo, beleza? Por isso que eu já estou passando para a página 169, ok? Na página 169, nós temos uma questão. E eu vou ler para vocês aqui o enunciado da questão. Por que o período regencial pode ser considerado uma experiência republicana do Brasil? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Lendo para vocês a resposta. Por que permitiu a circulação de ideias e a participação política da população? Ainda, ainda que de forma limitada. Ponto final. Vamos agora para a página 170, página 170, ok? Página 170. Então, na primeira questão, nós vamos ter um texto, vocês vão ler o texto e vocês vão marcar V ou F. Então, primeiro, né? Primeiro item da questão é falso, segundo item é verdadeiro e o terceiro item é falso. Agora, nós vamos para a segunda questão. Leandro, leandro para vocês o enunciado da segunda questão. Durante o período regencial, grupos políticos progressistas e regressistas se alternaram no poder. Quais eram as principais diferenças? Ou seja, se estou... As diferenças entre os progressistas e regressistas. Lendo para vocês, certo? A resposta vocês podem colocar da seguinte forma. Os progressistas eram favoráveis à descentralização do poder e ao aumento da autonomia administrativa das províncias. Já os regressistas eram contrárias às medidas descentralizadoras, pois defendiam um governo forte que se sobrepusesse às províncias. Beleza? E vamos agora para a terceira questão. Ok? Terceira questão. Lendo para vocês o comando... Para vocês. Lendo para vocês o comando da questão. Ok? Atualmente ainda existem divergências políticas no Brasil? Justifique sua resposta por meio de um exemplo. Então, aí é uma questão pessoal. Ok? Vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, lendo para vocês o enunciado, muitos foram as mudanças políticas durante o período regencial. O golpe da maioridade encerrou o período e foi motivado por... No caso aqui, vocês vão marcar o item A, certo? Motivado por embates políticos que tornaram insustentável a continuidade da regência. Lembrando que este golpe da maioridade, ele antecipou a subida de Dom Pedro II ao poder. Lembrando para vocês que a Constituição de 1823, 1824, ela estabelecia o seguinte. Que a maioridade, certo, do príncipe regente, a maioridade de Dom Pedro, ela era a partir dos 18 anos de idade. E lembrando com este golpe da maioridade, o que aconteceu? Dom Pedro II passou a governar o Brasil, assumiu o certo executivo com apenas 14 anos de idade. Um tema bastante interessante, principalmente, né, quando a gente trata, né, sobre as questões políticas, principalmente no que se refere, certo, ao golpe. Eu trabalhei com vocês na aula passada, o que significa o golpe? O golpe, ele ocorre quando o texto constitucional, ele é desrespeitado, ok? E se a gente for para a história desse país, para a história do Brasil, então, golpe é uma constante. Desde quando foi, meus amores, fundado o Estado Brasileiro. O Estado Brasileiro, ele é fundado com a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1823 e 1824. Então, pouco tempo depois, ela vai ser golpeada. A República, ela é fundada com um golpe, certo? A chamada República Velha também termina com um golpe. Aí vem a Era Vargas, mais golpes. Vem em 64, mais golpes. E, recentemente, em 2016, tivemos, né, a triste experiência, né, Nosso país, né, a nossa democracia tão jovem foi golpeada em 2016. Isso que é extremamente lamentável, certo? E estamos, né, vivendo esse período político extremamente coturbado com uma extrema direita reacionária. Infelizmente, governando um país com tantos problemas, certo? Beleza? Então, aqui por encerro, vamos agora para a página 171, para a gente poder concluir as nossas atividades, ok? Página 161, 171, para a gente, né, vamos ter o tema período regencial, beleza? Obdicação, tivemos a abdicação de Dom Pedro I, certo? A abdicação de Dom Pedro I, nós temos, certo? É o outro, na regência de Padre Antônio Feijó, vocês vão colocar a regência de Pedro de Araújo Lima, beleza? Agora, e aqui, abaixo de, maioridade de Dom Pedro de Alcântara, né, foi antecipada com o chamado golpe da maioridade. E aqui, encerro a minha correção, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, espero que vocês estejam gostando da aula, um abração aí virtual em todos, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, oitavo ano.